Se há uma equipa que tem sido prejudicada neste campeonato pela arbitragem, é o Porto. Eu não sou portofóbico, nunca fui portofóbico. Se há uma equipa que tem sido prejudicada neste campeonato pela arbitragem, é o Porto. Eu não sou portofóbico, nunca fui portofóbico. Mas inacreditável foi o que aconteceu ontem no jogo do futebol com o do Porto. Aquele soco do guarda-redes no flip que... Como é que é possível o Valar e Goi ver aquilo? Como é que é possível? E nesse particular, o futebol com o do Porto... E eu devo confessar uma coisa. Eu sou pela verdade, pela verdade esportiva. É a minha verdade esportiva. Vai umas vezes ao encontro da verdade esportiva de outras pessoas. O futebol com o do Porto tem, pôs a circular nas redes sociais, um videozinho em que diz que foi prejudicada em 14 ou 15 penaltis. Eu devo-te confessar que se não são 14 ou 15, são pelo menos 3 ou 14. Eu devo-te confessar que se não são 14 ou 15, são pelo menos 3 ou 14. São pelo menos 3 ou 14. O futebol com o do Porto tem muitas razões de queixa da arbitragem este ano.